Olá a todos os meus queridos e minhas queridas do signo de aquários e hoje vou fazer a vossa mensagem de conselho e direcionamento espiritual antes de iniciar a vossa mensagem eu quero relembrar a todos vocês do sorteio que está a decorrer durante o mês de março até o final deste mês para o sorteio deste deste deck deste tarot vocês têm que ir ao vídeo do sorteio deixar comentário deixar like e não se esqueçam devem pertencer ao grupo dos subscritores para que seja um sorteio justo para todos aqueles que fazem parte deste canal desta família do Spotlight tarot e o like o comentário é um método aleatório do sorteio que será automático e depois eu entrarei em contato com o vencedor ou vencedora para trocar a contacto a fim de eu poder proceder o envio do do deck até vocês agora sim vamos à vossa mensagem a vocês já sabem que neste neste canal e e fui com esta intenção que a espiritualidade assim o quis e é com essa intenção que eu continuarei a fazer este canal não é só o usar o tarot ferramenta do tarot para saber o futuro mas sim para nos ajudar a melhorar a crescer a crescer a encontrar às vezes soluções a ter um ponto de vista diferente da nossa vida dos nossos problemas de nós mesmos e é essa a grande intenção deste canal o principal ponto deste canal vamos ver o que é que a espiritualidade tem para vocês eu vou utilizar três oráculos o oráculo do arcanjo Miguel o arcanjo Rafael e o arcanjo Gabriel que será o complemento da vossa energia o tarot é o tarot dos anjos que é a vossa energia principal para a mensagem eu peço humildemente permissão ao sagrado do coração de Jesus que me permita invocar todos os seres de luz que trabalham através do amor da verdade e da justiça divina sejam bem-vindos em nome da Santíssima Trindade que é Deus pai filho e Espírito Santo amém invoco também meu guia espiritual mentor para que me guie guarda e proteja que me guie o oriente durante todas as mensagens mostraram por favor qual é a mensagem o conselho direcionamento espiritual para aquário qual a mensagem mais necessária ou precisa neste momento para aquário por favor Quais as energias principais gratidão mostrem-me favor a mensagem para aquário que querem transmitir a energia do vosso momento presente energia do momento presente eu vou aceitar as duas que viraram o que foi o oito de espadas e os enamorados aqui algum tipo grande a disse indecisão a nível de escolha é é quase como se vocês tivessem presos a nível de mente e o coração vos dissesse uma coisa a mente de algo diferente às vezes pode ser medos falta de confiança falta de de decisão ou medo de tomar uma ação e o vosso coração diz-vos algo totalmente diferente e a nível de fazer uma escolha com coração vocês estão muito indecisos indecisos o inconsciente o inconsciente é aquilo que vocês não vêm ou aquilo que vocês não querem ver o inconsciente por favor para aquário mostrem-me energia para aquário no inconsciente cinco de espadas e volta-nos a falar aqui de a necessidade de vocês fazerem escolhas sábias o consciente o consciente por favor aquilo que vocês têm consciente aquilo que é percebível a você já consciente para aquário eu vou tirar esta e esta porque ela quer falar eu vou tirá-la vocês já sabem quando quando eu sinto que a espiritualidade quer trazer mais informação eu trago eu sigo não não só os tarôs e os oráculos mas eu sigo também a minha própria intervenção a energia com que eu com que a espiritualidade comunica comigo o vosso possível bloqueio Qual é o possível bloqueio por favor para aquário e a indecisão é indecisão a indecisão de libertar fartos é uma e vocês estão indecisos ou indecisas vejam um fardo que este indecisão traz a vocês e qual é o possível resultado final por favor e mais uma e o fundo do deck vocês têm os cinco de ouros e o medo da perda o medo de perder podem nos falar também em sentimentos ou pensamentos negativos em relação a iniciar algo novo e porquê que eu estou a dizer isto porque a vossa energia do resultado ou do possível resultado final é o sete copas e o e o louco que me fala aqui de oportunidades de iniciar algo novo mas qual existe aqui algum tipo de medo de fazer uma escolha ilusória de fazer este risco porque o louco aventura-se em algo novo mas não é é algo que ele tenha como garantido que é uma oportunidade que valerá a pena o louco arrisca mesmo sem saber se vale se valerá a pena esta oportunidade ou não e é isto que eu acho que há aqui o tal bloqueio o tal medo de tomar esta decisão e eu vou tá me pedir para tirar aqui uma para o cinco de espadas deixem-me tirar uma para o cinco de espadas ok a nível do vosso momento atual a energia apresenta a do centro que ainda agora vos disse vocês estão entre a vossa mente e o vosso coração é quase como se o vosso coração ou vocês quisessem fazer escolhas através do vosso coração daquilo que está dentro da vossa emoção dentro daquilo que vocês realmente querem ir atrás mas a vossa mente a mente às vezes pode ser muito enganosa pode ser é muito ilusória é quase como se vos prendesse e não vos permitissem ultrapassar este portão e o português ultrapassar este portão de tomar ação o tem medo de tomar ação o tem medo às vezes de assumir ou ou não querer assumir futuras responsabilidades derivada a uma toma de decisão a uma toma de ação neste momento presente na vossa vida é quase como se vocês tivessem a oportunidade de fazer a escolha agora mas vocês já estão a pensar no futuro que se calhar esta escolha e trará fardos não foi correta vocês tomar uma ação errada ou fizeram uma ação errada é o medo e o limite em grande escala é quase como se me sentisse aqui quase uma certa auto sabotagem da parte da vossa mente da parte da vossa mente porque na parte do vosso coração vocês querem arriscar vocês querem abraçar algo novo vocês querem fazer uma escolha a que realmente está latente que vibra dentro do vosso coração e descobrir coisas novas ou em tentar arriscar em coisas que realmente neste momento é como se trouxesse a emoção a felicidade a nível de coração a vocês no bolso inconsciente que aquilo que às vezes a não vê ou aquilo que a gente não quer ver mas também o inconsciente guarda muitos dos nossos medos dos nossos limites das nossas fragilidades vocês têm o cinco de espadas e o seis de ouros aqui é quase com a nível de inconsciente o medo que vocês têm de fazer a tal escolha errada a fazer a escolha errada pode-me também falar que vocês têm medo de fazer esta escolha porque têm medo de ser enganados ou enganadas porque têm medo de arriscar em algo ou na alguma situação que não traga o dar e receber que não traga o equilíbrio que não traga a estabilidade equilibrada a nível da vossa escolha seja a nível de uma uma situação seja a nível de um relacionamento de uma pessoa é o medo que vocês têm e de se movimentarem de fazer escolhas e menos acertadas ou fazer escolhas que depois no futuro não traga de volta aquilo que é o que vocês esperam obter é quase como se vocês tivessem sabem quando a gente oferece algo ou dá algo alguém mas já está com a expectativa é esta palavra que me faltava expectativa vocês já estão com a expectativa daquilo que querem receber é isto que está vos a bloquear a gente quando faz uma escolha a gente a gente não deve colocar muito ou grandes expectativas a gente deve estar aberto tal como logo aberto porque a expectativa ou a expectativa exagerada pode-vos colocar em bloqueio como vocês estão o medo de não obter aquilo que vocês estão à espera de obter é como se já tivessem planeado aquilo que vocês querem receber da situação ou da pessoa e daí o tal medo de fazer esta escolha de tomar esta decisão de tomar ou de fazer esta ação na vossa vida neste momento é o que vos diz a espiritualidade a nível do vosso consciente que aquilo que vocês têm em mente aquilo que vocês têm a presente e que é consciente na vossa mente vocês têm a rainha de copas e tem oito de ouro é a vontade é a vontade e daí eu dizer é que vocês estão entre a vossa mente e o vosso coração é vontade realmente de vocês abrirem o coração é vontade realmente de vocês e trabalharem o vosso lado emocional e sinto muito aqui o lado emocional e se se calhar é este é este medo que está latente em vocês de abrir o vosso coração ou de entregar o vosso coração ou de dar a oportunidade a algo que mexa com o vosso lado emocional e vocês têm medo que o vosso esforço ou a vossa dedicação seja num projeto seja não relacionamento seja numa situação seja o que for por favor é medo é medo que vocês têm que o vosso trabalho árduo na vossa entrega na vossa e no vosso abrir o coração no vosso entregar as emoções seja é quase que e não valorizado ou seja prejudicial para vocês e a nível do vosso bloqueio e eu ainda agora disse que vocês têm o dois de espadas dois espadas e o 10 de bastos o que me fala aqui da indecisão a indecisão que está a criar o fardo a criar o fardo porque vocês e não sabem neste momento que rumo tomar que direcionamento tomar e a espiritualidade no resultado final diz-vos que o louco é o risco o louco é o risco é o arriscar em oportunidades novas e mesmo não tendo a certeza ou que vão obter todas as expectativas que vocês têm na vossa mente e o nosso mal como ser humano é quando estamos a iniciar quando podemos iniciar algo novo quando uma oportunidade chega a nossa vida seja de que forma for ou de que área for nós começamos a fazer muitas expectativas daquilo que irá resultar daquilo que irá trazer daquilo que poderá não funcionar e isso é um grande é um grande um dos grandes bloqueios que a gente tem a nível de às vezes dar um passo em frente dar o salto no vazio dar o salto de fé dar o salto a nível de esperança é quase como se vocês tivessem querer sem manter o controle das coisas quatro de ouro falam muito manter o controle de querer manusear as coisas mas de uma forma quase que aqui eu sinto mais que é o controlar a situação ter o controle a mão sobre a situação eu vou vos tirar porque vocês estão a precisar daqui de ajuda mostrem por favor que me podem dizer sobre o que traz esta esta escolha o que traz estes desinamorados o que traz estes desinamorados Obrigada e três de espadas vocês têm medo sofreram e entregado no vosso coração ainda agora disse isso eu tenho mais uma por favor e vocês têm medos medos e medos bem dentro de vocês é quase como se este medo tivesse impregnado em vocês e três de espadas e a lua e três espadas e a lua e deixem ver o resultado o possível resultado final por favor o que traz este louco e o sete copas no resultado final para aquário como mais não podem dizer por favor sobre este possível resultado final mostrei-me claramente para que eu possa dar algum tipo de clarificação e mais espadas Paz de espadas rainha de espadas preciso de mais uma que esta rainha rainha de espadas que é que é esta decisão 7 de ouros é o que vocês estão à espera é quase como se vocês tivessem eu não digo e eu não digo que vocês não estejam a proteger o vosso coração porque estão vocês estão a proteger o vosso coração em relação a algum tipo de decisão neste momento e daí o vosso bloqueio de não conseguirem abrir esta porta ou arriscar numa nova oportunidade que a vida vos traz por medos por medos bem dentro de vocês esta três de espadas no deck neste deck neste específico deck e a resposta dos enamorados que eu ainda agora vos pedi este anjo sabe que vocês sofreram este anjo sabe que vocês sofreram e pede-vos para vocês libertarem a dor do passado deixar a dor do passado deixarem o medo deixarem o medo escutarem-me a vossa intuição e aqui a necessidade de vocês curarem e haver um crescimento pessoal dentro de vocês para ter um entendimento sobre os desafios do passado sobre as dores do passado sobre a tristeza do passado e este anjo diz que é tempo de vocês curar é tempo de vocês deixarem o passado a dor do passado através desta escolha do coração a lua neste deck diz que vocês devem prestar atenção aos sinais que o que a luz divina vos dá escutem a vossa intuição não há necessidade de vocês se preocuparem demasia deixa os teus medos deixem os teus medos e as regulações as regulações tomarão o seu devido lugar no tempo divino no tempo divino e vocês estão muito mentais e daí não conseguirem arriscar porque o louco não pensa simplesmente segue o seu coração segue a sua intuição segue o impulso e principalmente elevado pela fé e por confiar em si e deixar de medo a deixar de lado os medos e tomar uma posição ou um passo baseado em fé e esperança em criar ou buscar algo novo na sua vida e vamos ver o que nos diz o arcanjo Miguel arcanjo Miguel é o arcanjo da proteção e da libertação aqui está bem claro que vocês têm uma decisão a fazer não não se baseiem em fazer esta decisão pelas dores do passado pelo contrário vocês têm que se libertar das dores têm que se libertar do passado e a melhor forma às vezes de nos libertar da dor do passado é arriscar em algo novo e é o que vos diz aqui nesta leitura do conselho de direcionamento divino vocês estão com muito medo estão muito bloqueados a nível de medo a nível de vossa mente é quase como se vocês no vosso coração anseia por novas oportunidades seja em que área for da vossa vida mas a vossa mente o medo de falhar o medo de serem prejudicados o medo de voltarem a ser enganados o momento de voltarem a sofrer não vos permite tomar decisões mas é quase como se vocês preferissem ficar sempre com um passo atrás e isso não os ajuda a avançar Arcanjo Miguel por favor para aquário qual é as suas mensagens para aquário que queres transmitir para aquário por favor e decide ser feliz agora e sai na carta do presente o tal deixar o medo perdoa-te no inconsciente perdoa-te a ti mesmo porque tu não fizeste nada de errado perdoa-te a ti mesmo e eu digo sempre o perdão passa primeiramente por nós um resultado favorável o que é este bloqueio como podem dizer sobre este bloqueio este bloqueio vocês têm que fazer um compromisso com vocês mesmos um compromisso com esta decisão e não fiquem a espreitar por entre a porta ou abrem a porta ou fecham a porta na totalidade mas não se fiquem só a espreitar entre a porta compromete com a tua decisão uma decisão definitiva tal como a rainha de espadas ou fechar a oportunidade ou abrir lançar-se como o louco porque enquanto vocês se mantém com a porta entre aberta vocês não se movimentam vocês criam o desejo de criar de querer algo novo mas tem o medo de abrir a porta e arriscar em algo novo eu esta mensagem é muito direta para vocês muito específica o resultado final por favor arcanjo Miguel qual o possível resultado para aquário arcanjo Miguel por favor mostra-me claramente possível resultado final é esta obrigada pensamentos positivos pensamentos positivos criam resultados positivos a mente novamente se vocês estão com a tal medo de fazer a tal escolha errada que ainda agora vos disse estão a espreitar entre a porta com o desejo de quererem arriscar em algo novo mas tem o medo por aquilo que já sofreram no passado vocês não se conseguirão mover não há escolhas certas nem erradas acreditem são escolhas que nós temos que viver cada escolha é uma lição e através das escolhas que nós aprendemos evoluímos e crescemos tanto a nível pessoal como a nível espiritual e quando vocês tomarem esta decisão de fecharem a porta totalmente ou de abri-la quase de uma forma escancarada como dizem em português não sei se existe em brasileiro mas é abrir a porta totalmente aberta e lançarem-se o arcanjo Miguel vamos ver o que é que vos diz o arcanjo Rafael arcanjo Rafael é o arcanjo da cura que vocês tenham pedido orientação e o arcanjo Rafael vos dará agora mensagem em relação a essa situação para anjo da cura arcanjo Rafael por favor aquário mostra-me por favor as tuas mensagens para aquário mensagem mensagem para aquário arcanjo Rafael tu tens habilidades de cura naturais e estas habilidades de curas naturais é de libertação dos teus medos a gente pode pode ultrapassar os nossos medos sim é difícil é nada é fácil ou pouca coisa na vida é fácil mas se vocês não dão o primeiro passo para libertar a cura do passado a cura do passado que passa também pelo vosso alto perdão vocês é como eu digo estão estagnados por mais que vocês queiram se mover por mais que vocês tentem o pensamento negativo volta-vos a trazer aos novos ciclos porque vocês ainda não aprenderam a lição aprender a lição é aceitar é ser resiliente é aceitar que nem tudo na vida é bom é aceitar que nós temos momentos da nossa vida que recebemos temos momentos da nossa vida que damos e temos momentos da nossa vida que perdemos mas pertence a toda a nossa jornada isto pertence faz parte da nossa jornada a nível do inconsciente vocês têm a carta do sim sim o arcanjo Rafael diz-vos confia nos teus sentimentos ajuda-me a confiar nos meus sentimentos e para que eu possa ter o barómetro da verdade afinado e aqui pede-vos para ter um bocado de cuidado com a vossa alimentação comer ou ter uma alimentação mais saudável cuidado com a vossa alimentação e o bloqueio por favor obrigada e o bloqueio vejam a carta que vos saiu isto é o que vocês não têm que é a autoridade a autoridade a interior dentro de vocês a autoridade interior é o tal poder da decisão 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 que ainda agora vos disse o fardo desta decisão a qual vocês têm que fazer um compromisso como o arcanjo Miguel vos diz e o arcanjo Rafael diz que vocês devem curar a bolsa entre a bolsa autoridade interior para que vocês possam decidir e tomar uma decisão e um compromisso com a bolsa decisão resultado final por favor e qual é o resultado final para aquário olha ele deu-vos duas vocês vocês têm a luz do sol e o exercício é chaves a luz do sol e o exercício a mim fala muito para vocês cuidarem da vossa vitalidade não só física com exercício mas a vossa vitalidade a nível energético com o sol o sol é mais energético para vocês para que vocês consigam aumentar a vossa vibração positiva a gente quando está bem a nível energético quando está bem a nível físico motivado a a nosso o nossos pensamentos transformam-se tornam-se mais positivos os tornam-se mais felizes mais determinados mais focados a onde a gente quer realmente colocar a nossa energia e vamos ver o que é que vos diz olha e tem no fundo o deck relacionamento o relacionamento seja de que tipo for eu acho que aqui uma decisão que pode ser outras coisas mas está muito presente com os enamorados a tal escolha difícil do coração pode-me falar realmente na toma de uma decisão em um relacionamento o arcanjo Gabriel é o arcanjo anunciador o arcanjo das notícias o mensageiro vamos ver quais são as mensagens do arcanjo Gabriel para vocês quais são as tuas mensagens por favor quais são as tuas mensagens por favor para aquário tu mereces tu mereces tu mereces ou sim tu mereces felicidade saúde e amor não tenham dúvidas disso todos nós somos merecedores todos e na parte do inconsciente ajuda a tua criança interior aqui podemos falar em crianças para quem tem filhos mas aqui eu vou mais para o vosso interior por causa da vossa autoridade interior que não existe que está bloqueada neste momento cuidem 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 da vossa força interior da vossa criança interior não tenham dúvidas que vocês merecem como filhos de Deus vocês merecem felicidade saúde e amor nunca me ponham isso em dúvida nunca ponham isso em dúvida por mais que a vida nos coloque muitos obstáculos deixar ir o consciente deixar ir deixar ir deixar ir liberta o desejo do controle ainda agora disse que o quatro de ouro vocês podiam querer ter o controle sobre esta situação a deixa que Deus na sua infinita sabedoria resolva tudo de uma forma bonita e pacífica o vosso bloqueio abre o teu coração teu coração por mais que se queira abrir é é o querer abrir e o querer mantê-lo fechado não dá não dá daí eu ainda agora gostei disso vocês não podem estar entre uma porta a espreitar com o desejo de abrir o coração e o medo é é o medo de abrir e a vontade de fechar e ficar ali no limbo no limbo entre o ir e não ir abre o teu coração sai deste bloqueio qual é o resultado final o possível resultado final para aquário por favor eu acho que eu acho que a vossa mensagem está tão direta tão direta tão explícita que só não entende quem não quer no projeto o resultado final no projeto as respostas ou pergunta e pede pergunta pede por aquilo que tu queres aos anjos pede pergunta fala com os anjos eles estão sempre prontos prontos a ajudar-nos prontos a ajudar o novo projeto o novo projeto ainda agora eu vos disse que há aqui oportunidades novas mas que são de risco um ato de fé um passo de fé o tal abrir a porta abrir a porta para arriscar ou então fechá-la definitivamente se vocês não conseguirem porque primeiramente às vezes a gente tem a necessidade de curar curar o nosso curar a vossa autoridade interior curar a energia deixar para trás definitivamente a dor a dor e eu digo sempre nós não podemos construir algo novo em cima dos destroços de algo que se destruiu ou de algo que se desmoronou há que primeiro limpar o terreno para poder construir algo novo e se vocês acham que ainda não são capazes de construir algo novo decidam fecham a porta durante um tempo façam uma solitude para que vocês possam limpar toda a dor todos os medos do passado para que quando abrirem a porta mesmo que seja a medo quando abrirem a porta estarem focados direcionados realmente a fazer um novo projeto a construir algo novo arriscar em algo novo sem grandes expectativas porque as expectativas são muitas das vezes os nossos maiores as nossas maiores ilusões porque nós projetamos muito e às vezes quase tudo aquilo que nós projetamos em demasia não se realiza ou dificilmente nós conseguimos realizar e vocês sabem disso meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem a vocês a vossa situação ao vosso momento como eu digo sempre caso sinto que a mensagem não a mensagem não só libertem ao universo e eu acho que as mensagens espirituais há sempre algo algo que nós podemos retirar para nós para o nosso momento e para a nossa auto evolução para a nossa evolução espiritual como eu digo depende de vocês das decisões são sempre vossas eu apenas transmito aquilo que me indicam que me mostram e aquilo que sou intuída a comunicar para vocês o meu muito obrigado fiquem bem até a próxima obrigada